Quero só dar um aviso aqui, esse vídeo não é, é só um aviso aqui esse vídeo, e bom, eu vou ficar sem vídeo essa semana, e sei, vocês devem ficar muito pistola comigo por causa disso, mas não se preocupe, é só essa semana mesmo, porque semana que vem vai ter vídeo novo sim. O que aconteceu pra eu ficar sem vídeo essa semana? Bom, essa semana é semana de prova, então as coisas estão muito corridas pra mim, então, por favor, esperem com paciência, com paciência, que semana que vem tem vídeo novo, tá? É isso, fui.